E um casal foi preso também pela delegacia de homicídios sobre a acusação de matar o próprio filho aqui em Londrina. A justiça decretou a prisão temporária de um casal acusado de matar o próprio filho recém-nascido. O crime aconteceu no mês passado aqui em Londrina. Hoje o delegado da delegacia de homicídios deu detalhes sobre o crime. Uma investigação bastante complexa, um caso bastante delicado de uma criança, de uma criança não, na verdade, uma jovem que foi atendida no Hospital Evangelico de Londrina com sinais de que ela teria acabado de ter um parto, sem auxílio médico ou de outra pessoa. E a equipe médica, num bom trabalho, apurou isso daí que existia uma criança e conseguiu fazer com que a criança fosse levada até o hospital. E aí chegou lá realmente um bebê que chegou a nascer, teve vida, um bebê de quase 3 quilos e com traumatismo crâniano. Isso causou bastante perplexidade, tanto na comunidade médica como também nos investigadores de polícia que participaram da apuração dos fatos. E aí durante todo o decorrer das investigações pela delegacia de homicídios, foram feitos vários exames periciais, foram feitas buscas e apreensões. O casal que não teve o nome divulgado está preso à disposição da justiça. A gente acabou optando por pedir requerer a prisão temporária do casal para concluir as investigações, possibilitar que novas testemunhas ainda, outras testemunhas sejam ouvidas e que outros elementos sejam colhidos nesse período aí. A prisão é temporária por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias e ao final, a gente pretende concluir o inquérito, vai ser ou vai ser a prisão, não vai ser mais necessária ou então vai ser pedida a prisão preventiva do casal. O delegado falou também que o casal em depoimento disse não se lembrar dos fatos, mas versão esta que não convenceu a polícia. Eu uso muito o argumento de que esqueceram a amnésia do que ocorreu no dia do fato, mas o laudo pericial diz que não existia nenhum transtorno psicótico na mãe. E alegar que teria cometido o crime pelo estado puerperal. Não, não, o estado puerperal foi afastado pela perícia criminal, foi isso que motivou até nós perdermos a prisão, porque aí o caso passou a ser tratado realmente como homicídio qualificado. Não há explicação como que surgiu o traumatismo crâniano nesse bebê, de um dia, um bebê que tinha acabado de nascer com um traumatismo crâniano grave no lado esquerdo da cabeça. Não há explicação para isso, mas de qualquer forma, o que a delegacia de homicídios avaporou é que essa mãe e esse pai tiveram várias oportunidades para fazer com que essa criança sobrevivesse. Ainda não, não há explicações. Obrigado.